Olha só, pessoal, vocês lembram de um caso que nós mostramos aqui no jornalismo da Rede Mais, de um policial penal que foi preso aqui em Montes Claros, suspeito de tentar abusar sexualmente de uma mulher? Pois é, depois da prisão, ele foi reconhecido por várias vítimas e várias denúncias começaram a aparecer. Segundo a delegada responsável pelo caso, o homem é considerado um estuprador em série e fazia vítimas há pelo menos três anos. Ele está preso em Belo Horizonte e a conclusão do inquérito deve sair aí em, no máximo, 15 dias. O nosso repórter Rafael Bicalho tem mais informações pra gente. Balança, Rafael! O policial penal Alisson Felipe Moraes Santos, de 32 anos, agia sempre do mesmo jeito. Segundo a Polícia Civil, para abordar as vítimas, o suspeito simulava assaltos ou fingia estar perdido. E assim, pedia informações mostrando a arma na cintura. Uma forma de forçar as vítimas a entrarem em um lote vago com ele. Era nesse momento que os abusos aconteciam. E as vítimas eram sempre mulheres novas. Ele parava o carro, o carro dele, um estilo preto, e chamava a vítima, pedia o endereço, falava sobre o endereço, perguntava sobre o endereço de uma rua, o nome de uma rua. E, a partir daí, ele mostrava a arma pra ela, quando ela se aproximava, e exigia que ela entrasse no carro. Acabava levando essa vítima pra um matagal. Algumas ele anunciava um assalto, mas depois devolvia os objetos, porque o objetivo dele não era assaltar. O objetivo dele era estuprar. Ele estuprava essas vítimas e depois liberava. Um dos fatos foi no dia 22 de dezembro do ano passado. O policial penal viu na rua tranquila do bairro São Bento a oportunidade de fazer mais uma vítima. Mas o que ele não esperava é que seu plano resultaria no fim de anos de investigações e na prisão em flagrante. Nessa ocasião, o homem tentou abordar uma mulher de 33 anos. Moradores que estavam perto do local perceberam a ação e abordaram o homem, que deu dois disparos. Nós recebemos um chamado, em princípio, de que o indivíduo teria efetuado dois disparos contra uma outra pessoa. E ao chegarmos no local, nós percebemos que, na verdade, se tratava de uma possível tentativa de estupro. Em que a vítima foi abordada por um cidadão, esse cidadão armado teria forçado essa vítima a adentrar com ele em um matagal. Após essa situação, a vítima gritou, pediu socorro, reagiu. A prisão em flagrante de Alisson Felipe colocou um ponto final também em outra angústia, a de um policial militar. Ele foi apontado como suspeito dos crimes por três coincidências. O mesmo porte físico, a utilização de arma e a mesma cor e modelo do carro usado pelo policial penal. Durante as investigações, uma das vítimas chegou a reconhecer o PM. Mas após mais apurações, ficou descartada a possibilidade de participação do militar nos estupros em série em Montes Claros. Nós tivemos outros suspeitos, mas que não foi pedido prisão deles em nenhum momento, justamente porque nós vínhamos analisando várias outras situações. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito apresentou contradições durante o depoimento. Depois de resistir, ele cedeu material genético para as investigações. Nós vamos agora encaminhar material genético das vítimas que nós temos para fazer a comparação DNA com o material genético dele. Iremos ouvir ainda, esclarecer alguns pontos com algumas vítimas, algumas testemunhas. Então, o que nós temos que fazer agora é tentar, de a melhor maneira possível, produzir provas, melhores provas, provas que possam causar a denúncia e a gente conseguir essa condenação. Até o momento, a polícia conseguiu identificar cinco mulheres que foram estupradas e outras duas mulheres que sofreram tentativa de estupro. A delegada Karine Maia, responsável pelo caso, acredita que, pelo menos, outras 20 mulheres tenham sido vítimas do homem desde 2017. Ele é um rapaz jovem, forte, que abordava as vítimas num carro preto, um estilo preto, e sempre mostrando uma arma. Então, pessoas, mulheres que tiverem sido vítimas, procurarem a delegacia de mulheres, porque nós temos certeza que temos outras vítimas. É importantíssimo denunciar para que a gente consiga mantê-lo preso. O policial penal trabalhava no presídio em Montes Claros. Ele é casado desde 2015 e não tem filhos. A prisão preventiva foi decretada no mês de dezembro e ele está preso em Belo Horizonte. O inquérito policial deve ser concluído em até 15 dias.